Poli Poli Durga Mãe Poli Poli Durga Mãe Poli Durga Mãe Poli Durga Mãe Poli Durga Mãe E aí há marjan ho, Kámo dhanda, chalot loikhe karajan, Aum que tu parisan ho. Cholipanandam me parisan, Dikhi aia de toho na, E aí pia ho, Ara que me la maghúm, Aia de toho na, E aí pia ho, Ara que me la maghúm, Aia de toho na, E aí pia ho, Aum aia de toho na, E aí pia ho, Sori cha cha haan de toho aileu, Aabhinaya nao hara kania, Bheira me tujaibu, Koi se dharabu humaikhe cha rania, Soharita chohan tu aileu, Aabhinaya nao hara kania, Bheira me tujaibu, Koi se dharabu humaikhe cha rania, E aí pia ho, E aí pia ho, Ara que me la maghúm, Aia de toho na, E aí pia ho, Ara que me la maghúm, Aia de toho na, Tchau, tchau